O Conselho-Ministro decide a nomeação do embaixador Filomeno Aleixo da Cruz, do embaixador extraordinário no pleno e potenciário República Democrática Timor-Leste de Nian da Associação Nação Sudeste Asiático ASEAN e a Jakarta. Primeiro, a nomeação do Sr. Embaixador Filomeno Aleixo da Cruz, que é o embaixador Timor-Leste de Nian e a Jakarta, Indonésia. A união do Timor-Leste é o embaixador extraordinário no pleno e potenciário, que é a ASEAN. A união do Timor-Leste é o embaixador extraordinário no pleno e potenciário, que é o pleno e o membro, o membership no mundo, mas que é o seu rei fale, e tem o seu representante no pleno. Por enquanto, o seu nome é o estatus da Associação na ASEAN, na torno da área do IA, o embaixador da BMK, e tem o seu embaixador da Jakarta, a sua moça, por enquanto, o seu nome é o embaixador da ASEAN.